Vamos ver agora a previsão do tempo segundo o CIMEPAR para Maringá e região. Em Maringá continua frio. Hoje a máxima não passa dos 22 graus e não tem previsão de chuva. Sexta-feira as temperaturas sobem um pouco e variam entre 12 e 23 graus. Ainda não tem probabilidade de chuva. Sábado pode ficar nublado, mas sem chuva. Mínima de 14 graus e máxima de 27. Em Paranavaí e Guaíra não será diferente. Sábado será de poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 13 e 24 graus nas duas cidades. Em Londrina um pouco mais fresco. A mínima amanhã será de 11 graus e a máxima de 22, sem probabilidade de chuva. Em Apucarana e Campo Mourão terão poucas nuvens no céu, mas não vai chover. A máxima também não passa de 22 graus nas duas cidades. Em Humoarama, um pouco mais quente. As temperaturas variam entre 12 e 23 graus e não tem previsão de chuva. Vamos lá. Obrigado.